Explosão! Cuca vai ao resgate! Ai meninos, esse filme é tão legal! É, Nasha, eu também tô adorando! É legal! Explosão! O quê? Explosão? Ai não, essa não! Tenho que salvá-los! Estou a caminho! Ué, mas cadê o incêndio? Alguém aqui gritou explosão? Sim, fui eu, dona Cuca! Mas não foi uma explosão de verdade! Foi lá na televisão! É, fui aqui na TV! TV! Seus moleques, vocês quase me mataram de susto! E não eram pra estar dormindo não, já pra cama! Nada de estar acordado nesse horário! Tá bom, dona Cuca! Já vamos dormir, tá? Boa noite! Boa noite, Cuquinha! Nós não é sem Cuca! Boa noite, crianças! Tenham bons sonhos! É, galerinha! Foi só um susto! Foi só um filme na TV! Bom, se vocês gostaram, então dê um like! Se inscreva no canal! E ative as notificações para receber... Outros vídeos! Tchau! Então, galerinha! Vocês gostaram desse episódio? Se vocês gostaram, dê um like! Se inscreva no canal e ative as notificações para receber outros vídeos! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Amém. Amém.